Um dos principais projetos de segurança pública que tramita na Câmara dos Deputados é a PEC 300, motivo de grandes mobilizações nacionais pedindo a sua aprovação. Nós estamos aqui reunidos pela primeira vez na história do Brasil, numa Assembleia Geral Unificada dos Trabalhadores de Segurança Pública, aqui tem policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários com a PEC 308. Então é um movimento uníssono para que a Câmara Federal reveja os seus pontos de não votar PECs com o objetivo claro de não votar PEC 300. Em cima disso nenhuma PEC está sendo votada. Para que as PECs sejam votadas, o deputado capitão Assunção do PSB do Espírito Santo afirma que se for preciso haverá paralisação. E daqui pode se deliberar muitas coisas, até uma nova marcha com um número cada vez maior nas ruas de Brasília ou até mesmo uma paralisação nacional. Vamos fazer uma obstrução individual. Todos os deputados que estão nesse movimento e que aderiram à PEC 300, todos esses deputados, a partir do dia 6, não vão votar nenhuma matéria enquanto a PEC 300 não voltar para a pauta para ter a sua votação continuada e o segundo turno votado e aprovado para que nós possamos dar à Polícia Militar, aos bombeiros e policiais civis, à segurança pública do Brasil, a condição indispensável para que ele possa prestar um bom serviço à sociedade brasileira e amazonense. O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, autor da PEC 300, ressalta a necessidade de votar também à PEC 308, que beneficia os agentes penitenciários do país. Já foi iniciada a votação da PEC 300, o texto base já foi votado em primeiro turno, pós votar os destaques, queremos votar também em segundo turno e mandar para o Senado e depois votar a PEC 308, que não gera nenhuma despesa e até agora também não foi colocada em pauta de votação.